Música Boa noite, está começando mais um Viçosa Notícias. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta segunda-feira, dia 19 de agosto. Neste fim de semana, o espetáculo Rock ao Piano chegou à Viçosa. Em setembro, vai acontecer a tradicional Semana do Fazendeiro. Veja como se inscrever. Em breve, a UFV vai receber a amostra universitária. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Aconteceu neste último fim de semana, dias 16 e 17 de agosto, o concerto Rock ao Piano. Ele levou ao público releituras de clássicos do rock tocadas no piano. Veja um pouco como foi esse evento. Com o repertório, que inclui clássicos das principais bandas de rock do mundo, como músicas O Queen, Pink Floyd e até Rage Your Head, Bruno Rabowski trouxe à Viçosa a sua turnê de 10 anos de seu projeto solo, Rock ao Piano. Em duas sessões no auditório do departamento de engenharia florestal, o pianista levou ao público um compilado de músicas passando por sonoridades diferentes, baseados muitos nas suas influências de vida e nos seus 10 anos de carreira. Montar esse repertório é muito difícil, né? Essa é uma turnê de 10 anos, então eu estou colocando aquele repertório que lá no começo eu sempre apresentava pela primeira vez em alguma cidade. E foi um repertório que eu tentei juntar várias bandas importantes em pegadas diferentes, então misturar rock clássico, metal, pop rock, tentando agradar o público, mas ao mesmo tempo fugir de um formato que fosse 100% comercial. Então é meio que grandes nomes, mas buscando uma sonoridade que fosse diferente na maioria das músicas. Bruno, que começou a estudar piano erudito aos 6 anos de idade, encontrou sua verdadeira paixão na música rock e metal. E desde então, vem conquistando admiradores por todo o Brasil e até mesmo o exterior, passando por mais de 120 cidades em seu projeto solo. Eu sempre estudei o piano, a formação clássica mesmo, a formação de piano erudito, mas o que eu sempre ouvi em casa foi muito rock, por causa dos meus pais. Quando eu comecei a construir o meu gosto pessoal, fui migrando cada vez para o metal, e aí quando eu vi que eu tinha uma facilidade auditiva muito grande, eu conseguia criar arranjos das principais coisas que eu ouvia, cada vez mais como um hobby mesmo eu comecei a criar esses arranjos de rock. Até hoje o que eu estudo mesmo, fazendo aula, faço aula até hoje, é técnica e piano erudito, mas o que eu sempre faço nas apresentações e as criações que eu faço são sempre de arranjos de rock, porque é uma junção de dois gostos mesmo. Tendo sua primeira sessão na sexta noite, com os ingressos totalmente desgotados, o seu retorno aos palcos vissozenses, que não acontecia desde 2019, teve uma ótima recepção encantando o público local. Ah, valeu, com certeza, foi fantástico, talentosíssimo, músicas que surpreenderam a gente no repertório dele, então recomendo demais. Foi do Queen, Bohemian Rapizódio, foi sensacional. Você ouvindo ela pela mídia ali não parece tanta coisa, mas ao vivo é espetáculo, espetáculo. Bruno Rabovski continua em turnê especial de 10 anos, e irá passar por mais 7 estados até o fim de sua turnê. Para saber mais sobre seu projeto e futuros shows, acampanhe pelo site www.rockaupiano.com.br Na próxima quinta-feira vai começar o tão aguardado Festival de Música de Barzinho. Saiba agora mais detalhes da programação. O Festival de Música de Barzinho vai acontecer do dia 22 a 24 de agosto, na Praça Silviano Brandão, a partir das 8 horas da noite, com entrada gratuita. Nas duas primeiras noites do evento vai acontecer a fase eliminatória da competição. Na quinta-feira se apresentam Arthur Vini, Edson Freitas, Glau Bueno, Lucas Raonife e Rafaela Lopes. Já na sexta-feira, sobem ao palco Camila Gargano, Felipe Bedete, Fênix Trio, Henrique Ferraz e Thomas Pinheiro. As duas melhores pontuações de cada noite e a melhor dentre as seis eliminadas vão participar da grande final no sábado, dia 24, concorrendo a premiações em dinheiro. No domingo, tivemos a abertura do Ruralzão. Onyx e Nobles desperdiçaram chances em placar magro. No domingo, houve a abertura do Campeonato Ruralzão e a partida de estreia entre Onyx e Nobles. Logo aos três minutos de jogo, Onyx buscou o contra-ataque, mas o goleiro Foguinho guardou a baliza do Nobles. Logo depois, foi a vez de Wesley aproveitar a falha do zagueiro do Onyx e trazer perigo para o adversário com um chute potente, mas que saiu pela linha de fundo. Aos 18 minutos do primeiro tempo, João Thiago tirou tinta da trave do Onyx ao bater uma falta colocada, mas que não entrou na rede. O Onyx teve outra chance de abrir o placar aos 25, mas o goleiro Foguinho brilhou novamente. No início do segundo tempo, após jogada pela esquerda, Renato levantou a bola na área, Jonas cabeceou e balançou o barbante. O Nobles ainda tentou o empate, mas ao fim dos 90 minutos, o placar se manteve 1 a 0 e o Onyx garantiu a vitória na estreia. Neste final de semana, a primeira semifinal do Campeonato do Fundão foi disputada e já definiu o primeiro finalista. Neste sábado, Elisa Ladeira e Condomínio se enfrentaram na primeira semifinal do Campeonato do Fundão. Com o triplete de Kaique, Elisa Ladeira conseguiu uma ampla vantagem sobre o adversário e garantiu uma vitória sem sustos. Cleizinho ainda marcou para completar os quatro gols de Elisa Ladeira. O Condomínio conseguiu seu gol de honra com Luiz Henrique e, com o apito final, Elisa Ladeira avançou para a final pelo placar de 4 a 1. Com os três gols marcados no jogo, Kaique se tornou o artilheiro da competição, seguido por Pedro Queirozene, do São Lourenço, com sete gols. Ainda neste sábado, o Campeonato Regional de Base realizou sua segunda rodada. Pelo Sub-13, Palestra B venceu Barrinha por 2 a 1. Terceiro dos Sonhos bateu União por 2 a 0 e Véu ganhou o embate contra a Escolinha do Ponte pelo magro placar de 1 a 0. Já no Sub-11, União bateu Terceiro dos Sonhos por 3 a 1, mesmo placar que deu a vitória para Véu contra a Escolinha do Ponte. E começou hoje a amostra de cinema promovida pelo Cinecom da UFV. Saiba agora mais detalhes sobre a programação. Hoje foi o primeiro dia da amostra Temos Nosso Próprio Tempo promovida pelo Cinecom, projeto de extensão da Universidade Federal de Viçosa. A primeira sessão da amostra foi temática de Dia dos Namorados, com o filme Palm Springs, de 2020. Na terça-feira, é a vez de Coraline, de 2009. A animação de stop-motion vai ser exibida às 6 horas da noite no auditório da Biblioteca Central da UFV. Diários de motocicleta do aclamado cineasta brasileiro Walter Salles vai ser exibido em duas sessões, às 2 da tarde e 6 e meia da noite, na sala de cinema do Cineclube Carcará. A partir de quinta-feira, as exibições vão acontecer no gramado das quatro pilastras da UFV, começando com o filme Homem-Aranha Através do Aranha Averso, de 2018. Na sexta-feira, vai estar em cartaz o clássico Clube dos Cinco, de 1985, a partir das 6 horas da noite. E o filme A Escolha Perfeita, de 2012, vai encerrar a programação da amostra de forma leve e descontraída. Para mais informações sobre o evento, acesse o Instagram CinecomFV. E as inscrições estão abertas para participantes em vínculo rural na Semana do Fazendeiro. No dia 18 de agosto, foram abertas as inscrições para a 94ª Semana do Fazendeiro para todos os interessados em participar do evento que não tenham vínculo rural. As inscrições online durarão até o dia 10 de setembro e poderão ser feitas pelo site www.semanadofazendeiro.ufv.br barra cursos. Para as pessoas que perderem o prazo de inscrições online, as inscrições poderão ser feitas na Secretaria da Semana, no Centro de Vivências, que funcionará das 14 às 18 horas no dia 14 de setembro e das 8 às 18 horas nos outros dias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as candidaturas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Conheça os candidatos que concorrem à Prefeitura de Viçosa. O TSE disponibiliza a divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Em 2024, o Brasil conta com 15.438 candidaturas registradas ao cargo de prefeito. São 15.540 candidaturas ao cargo de vice-prefeito e 426.026 candidatos ao cargo de vereador. A nível estadual, conforme o TSE, Minas Gerais registra 2.338 candidatos ao cargo de prefeito, 2.348 concorrentes ao cargo de vice-prefeito e 67.761 candidaturas registradas ao cargo de vereador. A nível municipal, o TSE registrou 158 candidatos ao cargo de vereador. São 5 candidatos ao cargo de prefeito e 5 candidatos a vice-prefeito em Viçosa. Em ordem alfabética, aparecem O vice-candidato pelo Partido União Brasil, com o número 44. O vice-candidato é Sérgio Vitarelli, pelo PSDB. Glauco Rodrigues, pelo Partido Rede de Sustentabilidade, com o número 18. O vice-candidato é Theo Souza, pelo Rede de Sustentabilidade. Hélio Barbosa, pelo Partido Liberal, com o número 22. O vice-candidato é Tobias Castro, pelo PL. Raimundo Nonato, pelo Partido Social Democrático, com o número 55. A vice-candidata é Marli Franco, pelo PSD. Sávio José, pelo Partido dos Trabalhadores, com o número 13. O vice-candidato é Horário Tostes, pelo PT. Lembrando que a votação será realizada no primeiro domingo de outubro, dia 6. Estudantes da UFV agora vão poder se inscrever para mostrarem seus projetos na Mostra Universitária de 2024. Quem vai falar mais a respeito é o repórter Túlio Teixeira. Até o dia 30 de agosto, vai estar aberta as inscrições para a Mostra Universitária 2024. O evento procura apresentar os projetos dos estudantes e mostrar os cursos de graduação e outras oportunidades de graduação para os jovens de ensino médio que vão estar visitando o campus da UFV. Estudantes de graduação e pós-graduação podem se inscrever como voluntários através de um formulário eletrônico. Além disso, o prazo de inscrição também conta para os projetos de ensino, pesquisa, extensão e coletivos do campus para a Mostra Universitária. Aconteceu no último sábado a segunda edição do Minas ao Luar em Viçosa. Acompanhe. A segunda edição do Minas ao Luar movimentou a noite do último sábado em Viçosa. Realizado pelo sistema Fê Comércio MG por meio do Sesc em Minas, o evento reuniu cerca de 4.500 pessoas no gramado das quatro pilastras da Universidade Federal de Viçosa. O show de abertura foi da cantora viçozense Eliane Cardoso, acompanhada dos músicos Marcos Bau, Sérgio Freitas, Léo Marota e Júnior Ramos. Por volta das nove horas da noite, a banda 14 Bis subiu ao palco para cantar grandes sucessos da década de 1980. O Minas ao Luar é um projeto que valoriza a música brasileira e difunde as culturas populares em Minas Gerais. E o Viçosa Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Você pode rever o nosso jornal no nosso canal do Youtube e também enviar sugestões de notícias no nosso Instagram, arroba TV Vicosa. Uma boa noite e a gente se encontra de novo na sexta-feira. Música Música Legenda Adriana Zanotto